É danado de bom É danado de bom É danado de bom Falar comigo vida tranquila Olha aí Meu novo instrumento Isso aqui é uma colher de pau Feita da casca do coco Um pedacinho de madeira Mas eu quero Falar para vocês O significado disso aqui na minha época Isso aqui na época Da minha infância Era usada Tanto para tirar a comida A comida das panelas de barro Que naquele tempo Ninguém sabia o que era Panela de alumínio não Panela de alumínio Era difícil Panela era de barro Panela de barro Tampa de barro Tinha o alguidar E Cozinhava-se aquela panelona De milho Misturado com feijão Orelha de porco dentro O pé de porco Quando tinha um toicinho Quando tinha Quando não tinha Queimava-se um óleozinho Um óleozinho de De cimento de algodão Com um pouquinho de cebola Um pouquinho de cebola E botava dentro Ali era o tempero Às vezes era só com sal Sal mesmo Tempero E usava a colher de pau Para tirar Atirar a comida da panela Botar nos pratos Para a gente comer Encher a barriga Encher o estômago Para sobreviver Aí Lavava-se a colher de pau Guardava-se Mas essa colher de pau Ela tinha uma outra Finalidade Ela tinha Uma outra serventia Isso aqui Era o nosso Fonodiólogo Outro dia Tinha uma netozinha Da gente aqui E E ela começou a A gaguejar Gaguejando Aí A minha mulher Disse assim Ah, vou falar com os meninos Para levar essa criança No fonoodiólogo Disse em que? No fonoodiólogo Fonoodiólogo é o que cuida Da Né? Da garganta Da voz Né? Essas coisas assim Aí se a pessoa Gaguejar Leva no fonoodiólogo Ela sabia o que era isso E sabia o que era isso Depois de grande Então O nosso fonoodiólogo Era isso aqui Ó Gaguejou A minha irmã mais velha Ela já é falecida Mas ela gaguejava Quando era menino O que que fazia? Os pais Guardavam uma colher de pau Ali Com Mais acesso Quando O menino Gaguejava Aí vinha com uma colher de pau Ó Por trás Ia falar uma coisa E Quique 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 Pá Na cabeça Capa do marrom Suxo Tava por ali De novo Quando tava Fé Camarada Conversando Aí começava I I Pá Na cabeça Não era pancada Pra Pra machucar Não É uma pancada Pá Pancadinha Pra assustar Né Pancadinha Pra assustar E Não é que Ficava bom Não é que A pessoa Ficava bom Ficava bom A gente Pensava que não A gagueira Tinha ido embora Aí Era o nosso Fonodiólogo Né O fonodiólogo Da nossa época Colher de pau Na cabeça Parece Eu não tô enganado Era uma colherada De pau Na cabeça Né Camarada Acabava A gagueira Meu amigo Ficava Bonzinho Bonzinho Pois é Aí As coisas Onde é tudo Diferente Né Hoje é tudo Nutella Nossa A nossa Nutella Naquele tempo Sabe o que era? Caldo de feijão Mãe Menino Tá meio Fraco Mãe Ia lá E trazia Uma tigelazinha Com caldo de feijão A gente tomava Acabava Ficava forte De novo Né Ficava forte Então gente Valeu Tá aí Mais um Uma explicação Aí Da nossa infância Se você gosta De vídeo Desse jeito Faz um comentário Aí Quem passou Por esse Fonodiólogo Ou já viu Alguém passar É Que a gente Volta a fazer Vídeo Desse jeito Dá um joinha Pra nós Tamo junto É Se inscreve aí No canal Você que Não é inscrito Ainda Chega aí Taca o dedo No like Se inscreve aí No canal E vamos pra frente Vamos lutar Pra gerar Tá danado de bom Tá danado de bom Meu compadre Tá danado de bom Danado de bom Danado de bom É danado de bom Mas tá danado de bom Tá danado de bom Meu compadre Tá danado de bom Danado de bom Danado de bom E danado de bom Tá danado de bom É danado de bom É danado de bom Tá danado de bom É danado de bom É danado de bom Fala comigo Vida tranquila É nóis Obrigado.